Agora, ao lado da pimenta e guardanapo, tem um outro frasco que não pode faltar na lanchonete, o álcool em gel. O cliente também não pode comer no balcão, tem que pegar a comida e ir embora. É a nova forma de trabalhar, que os comerciantes ainda estão aprendendo. O estabelecimento da dona Roselena está aberto, mas sentiu o impacto do fechamento do comércio no centro, que está assim desde o dia 19 de março. A princípio a gente fechou o comércio por inteiro, por imposição do governo estadual, através dos seus órgãos. Foi fechado, depois nos foi permitido abrir, mas abrir nas condições permitidas pela vigilância. Estamos aqui trabalhando, mas com esforço dobrado, para a gente se manter, manter esse negócio, manter o nosso cliente atendido. Tem sido bem complicado. Ela pensa que tem como conciliar e reabrir agora. Basta adotar umas medidas de segurança em relação à saúde, que nós, empresários, estaremos à disposição para cumpri-las. De forma que a gente possa atender o nosso cliente, manter o nosso empregado e também cuidar da saúde da população, na forma geral, do cliente que se aproxima da gente. Dados da Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia apontam que entre o fechamento no mês de março e o final do mês de maio, mais de 2 mil trabalhadores perderam o emprego e cerca de 350 empresas fecharam as portas. E a previsão é de que a situação piore ainda mais num futuro próximo. Nós entendemos que esse momento é um momento de cuidado, exige uma mudança de cultura da população, mas isso não significa que nós precisamos ficar fechados. Não existe essa possibilidade, até por falta de possibilidades do município de gerir, do governo do município, gerir o município por falta de recursos. Eles estão se reunindo com representantes da Prefeitura para pedir alternativas de reabertura do comércio no centro. Nós gostaríamos de levar mais uma vez essa demanda da Prefeitura e uma decisão da Prefeitura quanto à abertura do comércio no centro de Goiânia. Dois impactos predominam até agora como causa de demissões e falências, o fiscal e o trabalhista. As medidas adotadas não têm sido o suficiente. A arrecadação também foi afetada. Se permanecer da forma como está e não houver uma reabertura urgente das empresas, das indústrias, a tendência é de piorar, de se agravar a situação fiscal das empresas. Já quanto à questão trabalhista, a MP936 não previu o tempo maior de isolamento. E o empresário que aderiu ao programa e suspendeu contratos, hoje não pode funcionar e mesmo sem faturar, tem que continuar arcando com os custos do empregado. O prognóstico para o futuro é uma grande, é uma alta nas demandas judiciais. Essas empresas, muitas empresas vão fechar, não terão condições de arcar com pagamento das ervas recisórias. Então os empregados estão num limbo nesse momento. Não pode demitir, mas também não tem como o empregado voltar a trabalhar.